Cacau se irrita com as frequentes brigas que o biomédico vem tendo com a atriz BBB23 pai de Bruna Grifão Detona Ricardo após irmão discutir com a atriz no jogo, da discórdia e fazer campanha de votos para tentar eliminá-lo do reality frouxo, além de criticar médico biomédico, o pai da atriz pediu votos contra irmão, que está no nono paredão do reality show. Cacau, que não se conforma com as frequentes brigas entre a filha e Ricardo, usou os stories do Instagram para criticar o irmão falsinho e escreveu, fazendo um trocadilho com o apelido de Ricardo. Posteriormente fez uma publicação indicando que o biomédico é um covarde, o perdedor do jogo disse. Em seguida pai de Bruna ofendeu o irmão e pediu aos telespectadores que votassem para ele deixar programa no paredão, se não passar pano no escroto, vote muito, pediu ao público. Vale lembrar que desde o início do BBB23, Cacau vem publicando suas opiniões nas redes sociais sobre o reality show. Ele ainda comentou sobre o relacionamento polêmico que a filha teve com Gabriel Foppe no início do programa. Na época Cacau criticou a modelo e pediu que ele mudasse de comportamento.